Você sabia que Mato Grosso é 29 anos mais jovem que a capital do nosso estado? Pois é, em maio de 2021, o nosso querido Mato Grosso completou 273 anos, mas a capital do estado, Cuiabá, já tem 302. E como isso é possível? É que na época da fundação de Cuiabá, em 1719, a nossa região pertencia à capitania de São Paulo, com a descoberta de jazidas de ouro e diamantes e para ampliar o controle sobre a cobrança de impostos sobre os minerais extraídos, o rei Dom João V assinou carta em 9 de maio de 1748, desmembrando a região e criando a capitania de Mato Grosso. O primeiro governador de Mato Grosso foi o vice-rei do Brasil, Antônio Rolim de Moura Tavares, que fundou Vila Bela da Santíssima Trindade para ser a sede administrativa da capitania. Com a independência do Brasil, em 1822, Mato Grosso passou a ser província do Brasil. E com a proclamação da República, em 1889, a denominação passou a ser Estado de Mato Grosso. Em 1977, o estado foi desmembrado mais uma vez, com a criação do Mato Grosso do Sul. E mesmo assim, Mato Grosso continua esse estado gigante, com 903 milhões de quilômetros quadrados, lugar de uma beleza e riqueza sem igual. Hoje, com 141 municípios e mais de 3 milhões e 500 mil habitantes, Mato Grosso é um dos mais importantes e prósperos estados brasileiros, onde continua sendo produzida a grande riqueza do Brasil. Se você curte o Mato Grosso como a gente, deixe o seu like. Martinello, Mato Grosso de Alma e Coração.